Mas final dois, hoje nós vamos fazer a folhinha número sete. E aí, essa folhinha, nós vamos trabalhar com a vogalzinha mesmo que nós estamos aprendendo. A, vogal A, de abelha. E aqui tem a nossa abelha, só que falta colorir. Mas primeiro, nós vamos colocar o nome na folha, que é só para a mamãe e o papai colocar, e a data. E agora, nós vamos colorir a nossa abelha bem bonita, bom? Vou tentar a minha abelha aqui, ó. Podem usar de giz de cera, lápis de cor, que vocês tiverem em casa. Caprichem nessa pintura. A abelha tá ficando cheia de cores, ficando linda. Como será mesmo o barulhinho da abelha, gente? Nossa, a abelhinha tá ficando muito bonita, Maternal 2. A abelha tá ficando muito bonita, gente. Olha que linda que ficou a abelhinha da tia Vanessa. Caprichem em Maternal 2. Caprichem em Maternal 2. Caprichem em Maternal 2. Obrigado.